E aí galera do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como que você vai fazer esse adaptador Pra você tá encaixando essas chaves de polka Pra você transformar sua furadeira numa chave de impacto Penomática, aquelas de compressor Pra você tá desparafusando Pra você tá desparafusando os parafusos E parafusando os parafusos e porcas Fica muito fácil pra você tá desparafusando E muito rápido, olha pra você ver Vou te parafusar aqui o parafuso da minha maquita Olha pra você ver E parafusa rapidamente E você pode tá encaixando qualquer boca dessas de cachimbo Você pode tá encaixando qualquer uma Que encaixa nessa chave penomática mesmo De impacto Olha pra você ver Vou tá retirando os parafusos da minha roda Primeiro você encaixa a chave Vai dar desapertando um pouco Pra tá encaixando a chave de impacto Penomática Vai virar sua furadeira Vai virar uma boa chave Ficou muito bom Rapidamente você tira o parafuso E vai encaixar Você vai facilitar muito mais Você tá desmontando E montando muitas coisas Beleza? Você pode tirar qualquer porca Que o seu cachimbo tá pra tirar Ou a chave penomática tá retirando E você vem cá E acaba de apertar com E aí pessoal Me dá aquela força Se inscrever no meu canal Curtindo o vídeo Acionando o sininho Que você me ajuda demais Eu te agradeço demais Eu vou tá utilizando Essa ferragem aqui De 12 milímetros E essa ferragem de obra De 8 milímetros E você pode tá utilizando Qualquer parafuso Que tenha cerca de 12 milímetros Que vai dar 1 centímetro E 2 milímetros E você pode tá utilizando Outro parafuso Com 8 milímetros Que vai dar quase 1 centímetro Então eu vou tá utilizando Essa maquina Com disco de corte Vou tá utilizando Uma furadeira Pra tá colocando E vou tá utilizando Um alicate Ou um alicate de pressão Então bora ao vídeo Cortar ferro Você pode tá colocando A sua furadeira Também pra tá cortando Eu vou encaixar Bem aqui no cantinho Aqui ó Pra não ficar dando coisa E vou tá lixando Você pode lixar No esmeril também Que fica muito melhor E vou tá lixando Qual no esmeril Bem fraquinho E tá desbastando ela Vou tá desgastando ela Um quadrado Você vai tá fazendo Um quadrado Com cerca de 1 centímetro De largura E aí é você Só você Um quadrado 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 Eu já acabei aqui de desplastar, eu viso dos dois lados, aqui ó, tá pra encaixar ela normalmente. Agora eu vou pegar o ferro 8mm e vou estar desbastando, esse você vai ter que desbastar cerca de largura, fazer um quadrado de 7mm e tá testando na boca pra tá encaixando. Eu vou pegar o ferro 8mm e tá testando na boca pra tá encaixando. Eu vou pegar o ferro 8mm e tá testando na boca pra tá encaixando. Ó, ela tá encaixando muito bem, entrando na pressão e ela tá ficando, não tá agarrando, tá pra você tirar. Mas ela prende pra tá parafusando normalmente. Agora eu vou tá cortando essa ferragem aqui. Vou tá cortando aqui. Você pode cortar no tamanho que você quiser, eu vou cortar ela com cerca de 5cm a 6cm pra tá encaixando na furadeira certinho. Você pode cortar maior pra tá encaixando dentro de buracos. Eu vou tá lixando aqui pra deixar ela bem reto. Eu vou encaixar ela aqui no alicate. Vou colocar no alicate de pressão, fica melhor. Mas tá pra você fazer no alicate normal. Eu vou tá lixando essa ponta dela, deixando bem reto. Para entrar na furadeira. E essa parte aqui que tem essas... Esses negócios aqui, essas voltinhas. Vou tá deixando ela um pouco reta. Vou tá desbeiçando ela. Pra tá encaixando a furadeira normal. E vou tá desbeiçando a outra. Agora é só você encaixar. Eu já encaixei o adaptador na boca. E vou tá apertando a furadeira. Você pode apertar com a chavinha. Eu vou apertar aqui na mão que é mais rápido. Mas é muito bom você também tá apertando depois com a chavinha. Apertei aqui com a mão com essa porquinha. Não é muito dura. Mas tipo uma porca mais dura. É bom você tá apertando com a chave. Aí ó. Pra você desparafusar. Você desparafusa super rápido. E parafusa super rápido. Vou desparafusar de novo. Fica muito mais fácil. Mais prático. Pra você tá tirando os parafusos. E colocando. E você pode encaixar qualquer pouca que vai na chave. Usando aqui o parafuso da roda do meu carro. Para eu tirar essa roda. Você vai tirar muito mais rápido. Que fosse com a chave cachimbo. Ou com a chave comum de roda. Então pessoal. Não se esqueça. Me dá aquela força pessoal. Curtira o vídeo. Asonando o sininho aí. Pessoal que você vai me ajudar demais. E eu te agradeço demais. Meu canal vai crescer demais. Então. Bora ao vídeo. Tchau. 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 Tchau.